Topos, fundos, lateralização? Quando você ouve isso, você fica confuso? Você não sabe como agir? Bom, no vídeo de hoje eu vou conseguir te ajudar nesse caminho para você aprender de uma vez como operar suporte e resistência, tá? Então me acompanha aí no vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Na última aula a gente aprendeu como criar a nossa conta e como configurar a plataforma, né? Se você perdeu esse vídeo, já acorde lá no canal, vê o vídeo e volta aqui na continuidade com a gente, beleza? Dentro do PS7 a gente pode utilizar tanto nas opções binárias como no nosso caso, também no mercado de Forex e também na B3. Esse método consiste em utilizar o próprio comportamento do mercado a nosso favor. Tendo em vista o comportamento anterior do mercado, nos dá uma boa ideia de onde o preço pode ir ou respeitar. Chamamos isso então de variação de preço em relações aos topos e fundos onde o preço pode atingir, tá bom? Tudo bem então, temos aqui um exemplo de suporte e resistência, tá? A região de baixa é a região de suporte e a região dos topos é a região de resistência, beleza? Vamos fazer aqui então um exemplo para vocês para poder conseguir fixar, né? Toda essa conversa que a gente está tendo sobre essa região e você sanar essa dúvida sobre o mercado, tá bom? Aqui, a partir do... vamos fazer aqui então... Digamos que o preço estava em uma região mais abaixo, né? E ele passou a subir aqui, tá bom? Passou a subir, entrando nesse novo canal de suporte e resistência. Robert, como que eu sei que é um canal de suporte e resistência? Pois ele vai fazer um toque, né? Assim que ele rompe uma região anterior de suporte e resistência, ele tende a buscar uma nova região. Buscou essa região aqui, né? Achei possivelmente onde pode ser um topo, tá? Ó, chegou, buscou aqui embaixo, tá bom? Buscou aqui a região de fundo, aí depois ele voltou, buscou a região do topo. Ó, já fez o segundo toque. Aqui eu já tenho a confirmação que essa região é uma região de resistência, tá? Uma região onde eu vou fazer o quê? Onde eu vou fazer operações vendedoras, tá bom? E aqui embaixo são onde eu vou fazer operações compradoras. Vou comprar embaixo e vender no alto, tá bom? Ó, o mercado vai cair aqui. E aqui eu faria o quê no caso? Tocou aqui na região, tá? Fez estoque na região, o que eu vou fazer? Vou fazer uma operação compradora, tá bom? Na sua plataforma vai estar aqui dois quadradinhos, ó. Aqui vai estar venda, aqui vai dar acima, né? Aí acima desses dois quadradinhos eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter um outro quadradinho e mais dois menores aqui, tá? Já vou mostrar pra vocês lá na plataforma como que é. Aqui, vou fazer bem explicadinho. Aqui eu tenho o tempo, né? E aqui embaixo eu tenho o valor. Aqui eu tenho o pagamento. E aqui acima e abaixo, beleza? Certo. Aqui eu fazendo uma operação compradora e o preço subindo, né? Eu ganho de acordo com a margem que o mercado tá pagando nesse momento, tá bom? O mercado vai pagar um valor X de acordo com o tal horário. E eu acertando a operação, eu tenho uma operação vencedora, tá bom? Caso eu erre, digamos que eu tenha errado aqui, tá? Vou pegar a borrachinha aqui pra não ter que desfazer tudo que eu fiz. Meu Deus do céu. Ô meu Jesus. Dois as vergas aqui pra borracha. Beleza, ó. Prontinho. Aqui eu faço no vermelho e coloco o quadradinho. Aqui eu tenho uma operação que é perdedora, uma operação que caia, certo? O que acontece? Eu perco o valor que eu investi aqui nesse momento, tá bom? Nesse caso aqui eu investi o valor nesse horário aqui, né? E eu tenho a operação perdedora daí. Beleza? Digamos que eu acertei aqui a operação, tá? Acertei a operação, tive o lucro aqui baseado no pagamento. Ótimo. O que vai acontecer? Digamos que o preço chegou aqui, aí ele deu uma seguradinha pra não ficar tão bobo assim o exemplo, né? Ficar um pouquinho mais realista. Ele dá uma seguradinha aqui. Aí ele dá mais uma seguradinha aqui. E por fim ele toca lá em cima. O que eu vou fazer aqui? Aqui é uma região de resistência. Na região de resistência a gente faz o que? A gente vende. Fiz a venda, obtive êxito. A vela derreteu lá embaixo, né? A vela derretendo aqui e descendo. A gente tendo outra operação. A gente acaba tendo outra vitória nesse suporte e resistência, tá? Agora vamos pro gráfico lá. Tentar achar uma oportunidade pra vocês aí. Aqui é uma região de suporte e resistência. O preço bateu aqui em cima, né? Quis voltar. Bateu aqui em cima. Bateu aqui em cima. Voltou. Posso colocar até mais uma linha aqui ao meio, ó. Que o preço acabou segurando aqui depois, ó. Segurou aqui em cima. Rampeu. Tocou aqui embaixo. É uma outra região. Vinda daqui de trás, ó. Tocou, né? Chegou aqui em cima. Aqui embaixo, ó. Segurou novamente, tá? Como que funciona a plataforma, Robert? Clicando aqui em cima, ó. Eu consigo abrir um novo ativo aqui em binárias, tá? Binárias tem umas opções de ativos. A gente vai priorizar sempre quando for trabalhar, tá? Sempre priorizar pagamentos acima de 80%, tá bom? Aqui do lado eu consigo pegar minhas ferramentas, que são as minhas linhas, né? A minha linha eu clico nela, ela vai ficar em lugar. Na bolinha aqui eu consigo arrastar pra onde ela vai, né? E consigo apagar ela aqui também, mudar de cor e N fatores, tá bom? Digamos aqui embaixo, ó. Comprei, certo? Tocou numa região de fundo. Uma região de fundo para a próxima vela. Como assim para a próxima vela? Acima de 30 segundos, ó. Nasce um candle na sequência, né? Quando o tempo fica abaixo dos 30, ele nasce um outro candle. E a operação vai correr a partir daí, tá bom? O preço ficando acima dessa região, a gente tem o que aqui nesse caso? A gente tem uma operação vencedora, tá bom? O preço ficando abaixo dessa região, a gente tem o que daí? A gente tem uma operação perdedora, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aí. Olha como a vela subiu bem legal aqui, né? Aqui em cima, ó. Tem uma região de topo, ó. Aqui de trás, ó. Tá vendo? Essa região de topo, né? É onde eu posso fazer também uma operação vendedora caso eu queira. Mas como eu fiz a operação de compra aqui embaixo, vou esperar terminar. Tive êxito na minha operação e o lucro baseado na margem que está aqui, né? Eu posso colocar aqui, sei lá, 25 mil, 2.500, que seja. Aqui é uma conta de treinamento para você aprender a operar na plataforma, tá bom? Aqui eu tive o êxito na minha operação, né? Robert, está abaixo de 10 segundos e apareceu uma oportunidade. Eu venho aqui no cantinho, clico em mais, ó. Ficou um minuto, tá? Ficando abaixo de 30 segundos, você tem que aumentar ali do ladinho para conseguir fazer uma operação para a próxima vela, tá bom? Fiz aqui nesse caso uma operação de compra, tive êxito, né? Aqui nesse outro par eu tenho também uma região bem bacana aqui, né? Mas eu não tenho a momento uma oportunidade de estar operando, ó. Está querendo chegar lá embaixo o preço, ele chegando lá embaixo, a gente vai fazer o que novamente? Uma operação compradora, tá bom? Para colocar alerta na corretora, você vem aqui no cantinho, vai ficar aparecendo um sinozinho aqui, tá? Você clicando no sinozinho, você vai colocar um alerta, o preço chegando naquela região, ele vai te notificar aqui no canto, tá bom? Vamos ver. Parece que o preço não está querendo colaborar. Esse horário que eu estou gravando, pessoal, às 4 horas, não é um horário legal, tá? Eu já trabalhei durante o dia hoje e peguei esse horário para poder fazer o exemplo para o vídeo. Mas se você for trabalhar, for estudar, recomendo você operar num horário mais cedo, né? Entre as 8 horas da manhã e as 3 da tarde, são horários bacanas para estar trabalhando, tá bom? Aqui nessa região que eu tenho um fundinho aqui, porém agora é o meu novo topo. Por que é o meu novo topo? Porque eu sei que essa região é uma região que respeitou, né? É uma região forte, acabou tocando rápido ali, né? Eu não consegui pegar. A vela ficando então abaixo dessa linha aqui, ela fechando abaixo dessa linha aqui, eu tenho uma operação o quê? Eu tenho uma operação vencedora, tá bom? Eu poderia ter feito para a mesma vela no caso, pois a anterior tocou, né? Pegaria para a mesma, porém eu acabei não pegando aqui. Vamos ver o desenrolar aqui do candle. Ah, Robert, mas se eu pegar agora, ela vai ficar para a mesma vela? Vai ficar para essa operação que eu estou fazendo? Não. Por quê? Porque está acima dos 30 segundos aqui, né? Eu fazendo uma operação agora, ela vai ficar para a vela seguinte a essa daqui. Entendeu? Ó, a região de topo seria essa daqui, né? Onde está o candle agora. Vamos ver aí se seria uma operação vencedora ou não. Ó, seria uma operação vencedora, por quê, Robert? Porque o preço, ó, ficou abaixo, né? O preço final ficou abaixo da região, ó. Ó, a região é aqui, né? O preço ficou mais abaixo, o preço ficou aqui, tá vendo? Seria uma operação vitoriosa aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Que sempre que o preço, ele toca numa região, ele tende a retornar esse preço, né? Em algum momento, tá vendo? Se a gente voltar aqui atrás, né? E fizer da mesma forma, ó. Aqui não voltou o preço ainda, né? Mas ele chegou aqui embaixo, ó, ele chegou aqui, né? Chegou aqui, subiu, caiu. Ó, quando ele subiu de novo, ó, aqui, ó, ele chegou na mesma região que ele estava aqui, né? Esse valor que eu fiz aqui, ó, se eu traçar uma linha aqui, ele é uma região de topo. Olha aqui na frente que bacana, ó. Chegou bem próximo aqui, né? E depois ela continuou. Entenderam? Aqui, outro exemplo, ó. Essa mesma linha aqui, ó. Arrasto nesse topo daqui. Olha que bacana. Chegou, tocou aqui, depois foi embora, né? Ah, Robert, e aquela região de baixo ali? Essa região aqui, ó. Ó, chegou, tocou aqui e respeitou, tá vendo? O preço sempre tende a voltar pra uma região que ele já tocou anteriormente, beleza? Chegou aqui em cima, ó. Próxima vela. Falta subir só mais um pouquinho pra gente poder fazer uma operação de venda aqui. Ela subindo mais um pouquinho, a gente faz uma operação de venda. Para a próxima vela, beleza? Vamos ver se ela vai subir aí pra gente fazer o nosso último exemplo ali. Ela não tá querendo subir, não. Subiu, peguei pra próxima vela, né? Fiz uma operação de venda. Nos topos a gente vende, né? Colocar a cor vermelha aqui pra gente lembrar, ó. Nos topos a gente vende. Aqui, no caso, a gente compra, tá? Quando o preço rompe para baixo aqui, o que que passa a acontecer? Essa região de baixo aqui a gente compra. E essa região que se torna acima a gente vende, né? Mas não é o caso de agora. O caso agora é que está acima ali, né? Agora tem os 30 segundos finais de expiração pra terminar esse candle, né? Vamos ver se o preço vai ficar abaixo ou acima da nossa expectativa aqui, tá bom? O preço ficando acima, a gente perde o valor que a gente fez na entrada, né? E ficando abaixo, como é a operação de venda, a gente ganha o valor da entrada, da margem aqui, né? Que é 80%, fica 80 centavos aqui nessa questão, tá bom? Ó, nesse caso aqui foi uma operação perdedora, né? O preço ficou... Eita! No último segundo ela voltou aqui, né? Ficou abaixo do preço. Ficando abaixo do preço, o que aconteceu? Eu obtive êxito na minha operação, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, certo? Se inscreve no canal, comenta caso não ficou com alguma dúvida, beleza? E o seu jóia, cara, é muito importante aqui no meu canal, tá bom? Pra gente poder alcançar mais pessoas que têm as mesmas dúvidas que vocês, beleza? Muito obrigado pela atenção aí, um abraço! Tchau, tchau!